Bom dia pessoal, cá estamos nós Olha o Rafael falando, olha o Rafael falando E aí galera, tudo bem com vocês? Pra você que é novinho no canal e não me conhece, eu sou o Lucas Moro aqui em Portugal, mas atualmente estou aqui na Espanha E ó, bom dia né, pra quem acordou vendendo produtos aqui No centro de Sevilha, isso mesmo Lembrando galera, hoje é o nosso último dia, hoje é domingo São 22h, 9h22 E mano, hoje foi difícil de acordar É porque o corpo cansou muito ontem, né? Diz aí Se eu não acordo com vocês, está dormindo até agora, né? Eu vou da cama, vamos aproveitar O gás do vinho é em casa, você vai sair pra viajar Não, tá certo, tá certo Só que, galera, o celular despertou 7h da manhã Porque eu ia acordar 7h da manhã Depois não escutei mais despertar Enfim galera, hoje é nosso último dia Nós vamos tomar um café bem reforçado aqui, que compramos ali na Mercadona Barra, parece Lidl e parece farmácia Mas tô brincando galera, brincadeiras à parte Então como é o nosso último dia, vamos aproveitar esse dia Graças a Deus deu tudo certo, essa viagem aleatória foi boa, foi gostosa Estamos aqui arrumando já as nossas coisas pra ir embora Olha, uma dica Antes de ir embora, passa nos quartos, confere as tomadas Pra não ver se esqueceu o carregador Olha debaixo da cama, pra ver se não caiu nada debaixo Porque pra voltar aqui é complicado É uma vez ou outra galera Então, é isso aí, vamos tomar um cafezão aqui E depois parte para... Qualquer lugar Qualquer lugar, nós não sabemos pra onde vamos Porque... Tem um dia todo ainda Com baixinho Com rolo Ah, tem um dia todo ainda Tomando água com gás galera, porque eu tomei o roco Vamos chamar o... Tomei o roco porque... Eu tomei o roco porque... Eu tomei o roco porque... Gritamos muito no brinquedo Nossa, foi... Garganta toda estourada Aham, garganta toda estourada Corpo todo doído Misericórdia Vem Taylor, vamos tomar café É rapaziada Estamos indo agora pra praia Pra finalizar o passeio aqui E ó Eu to carregando Essa caixa Cheia de utensílios Brincadeira Cheia de bebida galera É... Bebida tipo água, coca cola Suco Mais o que? O nome daqui é Mata Las Canhas Estamos em Mata Las Canhans Aqui na praia mais próxima de... Que nós encontramos Mais próxima de Portugal Só que na Espanha É... Então vamos lá aproveitar o último dia nosso aqui Em Mata Las Canhans Algo assim Chegamos aqui na praia Já vou mostrar tudo pra vocês O Rafael foi ali perguntar quanto que é o aluguel Aluguel e a cadeira É rapaziada Olha Estamos aqui em busca de... Ai, 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 ai Caco de vidro Pisei em caco de vidro Estamos aqui em busca de um ATM, um multibanco Porque aqui ninguém passa cartão não Eles só querem receber dinheiro vivo E... Nós precisamos comprar uma sombrinha, né E... Uma boinha putela Mas tá difícil de encontrar Aqui parece que tá tudo normal Nem tem covid, nem nada, né Em geral sem máscara e tal Chega a ser estranho, galera Vamos perguntar aqui Vamos perguntar aqui É, rapaziada Estamos voltando aqui pra praia Consegui levantar dinheiro Pra levantar dinheiro aqui Num banco aqui que achamos O único banco que achamos Cobrou um euro e noventa e cinco Pra levantar Eu falei Eita Pega É Estão cobrando juros aí Do... De levantamento de dinheiro Eu falei Eita Mas pronto Então vamos ali É lá embaixo Né Que a mulher tá E vamos comprar uma boinha putela Pra ele brincar na água É... E também vamos comprar Um sombreiro Porque o sol tá Pelando, rapaziada O sol tá pelando Vamos lá Olha, ó É naquele quiosquinho ali, ó Top Vamos lá O engraçado que aqui também Fala aí O mais perto da praia É mais barato E fala aí pro pessoal, né É o título do vídeo, né É... Aqui na Espanha Eles não usam biquíni, né De cima As mulheres É... As mulheres ficam nuas Semi-nuas Semi-nuas, é Na verdade Semi-nuas não é só de biquíni Mas eu só vi uma até agora É... Eu só vi uma E dizem que aqui as mulheres até ficam sem roupa Eu falei, caraca Aham É... Eu falei, vamos... É que pra nós é algo estranho É algo estranho É algo comum Então vamos aí comprar a bainha do Taylor agora É nesse casco aqui, ó Ó, a praia Nós estamos mais ou menos lá E tá super lotado já E olha só o Taylor lá indo De boia Falei, pode ir que o papai tá indo Olha lá, ele tá indo e esquivando E a galera tá aí E aí, como é que é? Só tem que cuidar, né Não mostra... Parece tapema Parece tapema Só tem que cuidar, né, Rafael Pra não mostrar coisas que não é pra aparecer aí no canal Senão eu tô ferrado, né Senão eu tomo strike, né Senão eu tomo strike como nudismo aí, nudez, né Aí já foi O YouTube bloqueia mesmo O YouTube bloqueia, né Mas aí, ó Não vou fazer muito vídeo aqui pra não dar problema Mas essa praia aqui é muito boa Muito tranquila Tem bastante espaço Não venta muito É, estamos aqui na sombra, né Sombreira aí que compramos Isso aí, ó É, vamos lá Ó, Taylor aí desfilando Já passou protetor nele, já Tá cheio de protetor Então, mostra aí seu negócio que o papai comprou Ó Quer ir lá? Vamos lá? Vamos lá, então Deixa a mamãe chegar Tô esperando a mamãe A mamãe não tá aí É, rapaziada A água aqui também não é nada quente não, hein A água é gelada Taylor aí não aguentou não E nem eu, galera É de doer o osso É? Nossa É gelada É, você consegue acostumar, mas é difícil Eu arreguei, eu não vou porque eu também não tava afim de entrar Não sou muito fã de marse, não Gosto mais de uma piscininha Eu prefiro uma piscina Mas tamo aí, ó É O Tio tá lá na água E olha só, essa aí é a nossa barraca, né Ó, essa aí é a nossa barraca Estamos fazendo sanduba aí, ó Sanduba Ó Estamos fazendo sanduíche pra viagem O Tio tá brincando na areia ali Ó Água gelada, né, Rafael? Água gelada? Demais, né? Você tá doido Não, não muito Portugal Água de Portugal é mais gelada do que aqui Água de Portugal é mais gelada? Aqui é água quente Aqui é água quente perto de Portugal? Claro Eu acho que é o calor que tá aqui Na verdade, né? Hã? Não A praia da Espanha, por norma, ela é mais quente do que de Portugal É? É Então tá Ó, as meninas estão fazendo sanduíche aí pra nossa viagem Porque a gente vai pegar e tocar direto Sem parar Vamos lá O Telo tá curtindo O Telo tá falando espanhol Tem um gajo Ó Pera aí Ó Enterramos o Taylor Vai, sai, Taylor Vamos ver se o Taylor consegue sair Vai Sai Sai, Taylor Tá difícil, Taylor Vai, puxa, puxa a perna Vai, sai, Taylor Vai, puxa Tá, papai vai tirar você Vai Enterramos o Taylor Vai Vai E Fizemos um buraquinho aí pra perna dele É gostoso, né? Refrescante, galera É gostoso demais Será que se a gente continuar cavando Vamos parar no Japão? Na China Na China Olha, tá fundão Tá fundão, ó Achou a água já, velho? Claro Dá uma olhadinha já Cara, é uma furadeira Fundão já, hein? Hã? Vai, me enterra, Taylor Vai, me enterra Vai, enterra o papai Vai, me enterra o papai Já não consigo mexer minhas pernas Gostoso, relaxa É, praia é isso aí, né? Relaxar, tranquilidade Isso aí Amanda recolheu o lixo aí do carro Estou ali pro Rafael Porque ele não quis trocar cueca Já eu troquei tudo Azar Aqui no meio da rua mesmo Só abri as portas aqui Coloquei uma toalhinha E troquei E olha só Cheio de mancha branca Preta É porque eu peguei bastante sol E o Taylor? Só na Coca-Cola Meu Deus do céu Olha aí, ó Nossa caixa cheia de bebida aí É isso aí É água, né? Água, Coca-Cola E aí, Rafael? Vai ficar a bunda toda molhada daqui até Portugal? É, tem que ser Tem que ser? Vai secar daqui pra lá Vai secar daqui pra lá, é Vai ficar aí toda assada Ei, mostra as bebidas que nós temos aí, mano Abre aí Consegue abrir? Olha aí Olha aí, ó Tem pão com fiambre e queijo e maionese Tem Coca-Cola Tem água Tem água com gás Isso Isso, tem muita coisa Sua É Me dá um rolinho, vai Isso aqui é Coca-Cola Que não tinha copo Tivemos que improvisar É, galera Que viagem aleatória Graças a Deus deu certo Senta aí É Mais Coca-Cola Leite Leite do pelo Maionese É Enfim Esse rolê deu certo Graças a Deus Um rolê aleatório E já estamos preparando A nossa próxima viagem Daí vai ser Não vai ser aleatório Vai ser Planejado Planejado Pra dar tudo certo Vou meter o óculos na cara Porque tá sol E Ficar com isso aqui Toda hora baixado É ruim demais Vamos lá Próxima parada Portugal Portugal Vamos lá Coloca o cinto inteiro daí Tá, mano Vamos lá Siga Fala, galera Já chegamos aqui Ó, meu carrinho ali Chegamos em Portugal Já Graças a Deus A Deus Tudo certo A viagem de Sevilha Até aqui em Portugal E hoje Estamos aqui Numa praia fluvial Ó Que vocês vão ver no próximo vídeo O que foi, Teu? Tem peixe na água É, tem peixe na água E No próximo vídeo Vou encerrar esse vídeo aqui, né? Deixa seu like aí Se inscreve no canal Como é que é o nome da praia fluvial aqui? Aqui Aqui é Gibralhão Gibralhão Em Portugal É uma vila, galera É uma vila No caminho pra Portugal No caminho pra Leiria Aí a gente vai Vamos parar pra comer Que a gente trouxe os lanches Achamos um laguinho Perto da rodovia mesmo Não saímos muito A vila aqui Então Deixa seu like aí Se inscreve no canal Pra acompanhar Essa parada aqui Que nós fizemos Nessa praia fluvial Ok? Então Até o próximo vídeo Fim com Deus Um beijão Fui Deixa o like, Taylor Fui